O momento, na verdade, é de bastante satisfação, porque a gente vem lutando já desde o começo do ano em prol do União Independente e do futsal também, levando o nome da cidade em todos os cantos do Estado. Então, para nós, do União Independente, eu como diretor, como presidente do União Independente, é uma satisfação muito grande estar nesse auge do mata-mata agora. Então, é um momento muito nobre para nós, do União Independente. Significa bastante coisa para nós, estamos há algum tempo lutando pelo esporte. Então, isso aí representa justamente um trabalho de longo prazo desenvolvido e é muito gratificante para mim estar à frente do projeto hoje, coordenando, mas nunca dá para esquecer todas as pessoas que fizeram parte disso nos anos anteriores, que todos têm a sua contribuição para esse momento, para o projeto chegar a ter resultado, que era uma coisa que sempre nos faltou. Então, para mim é muito gratificante, mas tem muitas pessoas que contribuíram para esse momento também. Para nós é uma satisfação grande, não tem dúvida. Também temos o nosso co-irmão, a UFSM, que também está na mesma situação. Então, para nós, como diretor, como eu tinha citado antes, a gente vem trabalhando desde o começo do ano, pensando nesse projeto, pensando em estar nesse momento do auge. Então, agora vamos para esse mata-mata, que é o nosso objetivo, é cada vez mais avançar na competição. É a principal competição da Federação Gaúcha, né, do futebol do salão. Então, é a principal competição, isso representa muito, né, é a competição que todos querem jogar aqui no estado. Então, em estar disputando uma série ouro, com certeza, é muito importante para o projeto também nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.